Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Vou tirar aqui minha máscara para conversar um pouquinho melhor com vocês. E ouça só o que disse o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, durante a audiência pública nesta quarta-feira, dia 10, lá na Câmara de Rio Preto. Dá só uma olhadinha. Ana, nenhum ônibus está saindo do terminal com um passageiro em pé. Nós estamos checando, a guarda está presente, justamente para que nós possamos estar cumprindo da melhor maneira possível essa determinação, essa deliberação que vem do Conselho da Saúde, do Comitê de Gestão da Covid, para que nós possamos não estar fazendo a contaminação dos usuários. Mas lembrando que essa semana já houve reclamação de ônibus que passou em ponto, não parou. Não parou por quê? Porque o ônibus já está com todos os passageiros sentados. E nós não podemos pegar os passageiros que estão no ponto, porque não existe mais vaga no ônibus. E algum ônibus que nós já notamos, itinerários, quer dizer, que tem demanda alta, o ônibus está saindo do bairro para o centro. Certo? Então, nós estamos fazendo aquilo que é possível e estamos solicitando às empresas que atendam este decreto para que nós não tenhamos nenhum problema no transporte público. Pois é. O resultado a gente viu hoje nas ruas de Rio Preto, muitos passageiros aí ficando sem acesso ao transporte coletivo aqui no município, porque a prefeitura está cumprindo o decreto feito aí pelo prefeito Edinho Araújo, que proíbe que os passageiros permaneçam em pé durante o trânsito aí do ônibus aqui pelas ruas da cidade. Ou seja, muita gente que mesmo levantando cedo, acordando na madrugada, a gente, há relatos aí de que não foi uma vez que aconteceu isso. Pelo menos duas vezes lá no Eldorado, o pessoal tentou ter acesso ao serviço público, mas todos os assentos do veículo já estavam aí sendo utilizados e o motorista o que faz? Ele passa reto, sem nenhum tipo de justificativo. Quem está pagando o pato nesta história aí, acaba sendo o trabalhador que precisa utilizar o ônibus para chegar no seu trabalho, no seu serviço. Enquanto isso, lá na Câmara, os vereadores aí tentam ainda emplacar uma comissão parlamentar de inquérito, justamente para investigar a superlotação do ônibus aqui em Rio Preto, que acontecia até na semana passada, quando o Diário da Região trouxe essa notícia aí de que fizeram o decreto e ele não estava sendo cumprido pelo próprio município, pelas empresas do transporte coletivo. E assim agora, nós temos essa situação aí, que está sendo acompanhada de perto pelo Ministério Público. Isso vai dar muita conversa ainda, porque, aquilo que eu já disse, quem está pagando o pato é o trabalhador Rio Pretense. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.